E agora à tarde a polícia prendeu em Parintins três pessoas acusadas de liderar um movimento de invasão de terras. A polícia militar deteve na tarde de hoje José Lauro Pinheiro Teixeira, 39 anos, Kildson Teixeira, 23 e Eusilene Souza, 25. Eles são acusados de liderar um grupo de famílias que voltaram a ocupar uma área de terra de propriedade da Prefeitura Municipal no bairro da União, zona sul da cidade, descumprindo uma ordem do juiz da primeira vara da comarca local, Fábio Olinto de Souza, que já decretou a reintegração de posse do local para o município. Após a prisão do trio, dezenas de famílias sem teto ocuparam a frente da delegacia de polícia. Por volta das 15 horas e 30 minutos, o delegado Bruno Fraga, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, chamou aqui na delegacia uma defensora pública para acompanhar os depoimentos das três pessoas que estão detidas aqui na delegacia. Eles foram apresentados, o termo circunstanciado de ocorrência em razão da desobediência foi lavrado e vai ser entregue à justiça. A delegacia hoje atuou no sentido de acalmar os ânimos, investigar os fatos para saber quem está organizando esse esbulho e a gente conseguiu o apoio da defensoria pública para que eles tenham acesso à justiça dentro dos trâmites corretos. Em Parintins, segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, o déficit de moradia atinge 16 mil famílias. A área que foi reintegrada estava ocupada por 300 famílias. E as três pessoas presas foram liberadas agora há pouco e vão responder em liberdade pelo crime de descumprimento de sentença judicial. E a Fundação de Vigilância em Saúde investiga um surto de diarreia em Tabatinga. Nos últimos 15 dias, a Secretaria de Saúde do município notificou mais de 2 mil casos da doença. Uma equipe da FVS esteve na cidade. Os técnicos coletaram amostras de água e material biológico dos pacientes internados. 15 casos de rotavírus foram confirmados. Já o resultado da análise da água deve sair até esta sexta-feira. E nesta terça-feira, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde reuniram para discutir o reordenamento na saúde. Apesar dos protestos, o novo sistema deve começar a funcionar já no próximo mês. Enfim, a reunião sobre a discussão no reordenamento da saúde foi realizada na Assembleia Legislativa. Do lado de fora, manifestantes protestavam contra as medidas adotadas pelo governo. Eles não conseguiram entrar no plenário. E o nosso manifesto aqui é simplesmente a favor do Juventus Dias, pelo fechamento. Que nós não queremos que se transforme um pronto atendimento de 24 horas para um OBS. Lá dentro, o auditório estava cheio. A maioria servidores. Na audiência, o secretário de saúde explicou a necessidade de reordenar o sistema. Havia, há muito tempo, a necessidade do governo trabalhar um reordenamento de modo que torne o atendimento, na nossa visão, mais eficiente, mais seguro e mais eficaz para a população. Ou tome essas medidas agora, ou poderia chegar em outubro fechando o 28 de agosto, fechando hospitais de referência, que a população, a partir daí então, não teria para onde ir. Mas as justificativas não convenceram a oposição e até mesmo alguns integrantes da base aliada ao governo. Eu votei todas as medidas de enxugamento e de melhoramento da máquina que vieram para a Assembleia. Até aqui. Esta não. Esta eu sou o contrário. Nós estamos insistindo. Queremos saber qual é a quantidade de famílias atendidas em cada unidade dessa. Para onde elas vão, ou seja, onde elas serão atendidas com o fechamento dos caíques e demais unidades. Para outros parlamentares, a economia poderia vir de outros setores. Que o Estado possa cortar os desperdícios feitos em outras áreas, como citei o exemplo da representação feita pelo Ministério Público, daquilo que não é atribuição da Secretaria de Saúde, para que a população não sofra as consequências com esse fechamento. A medida prevê a transformação de cinco SPAs e quatro caíques em unidades básicas de saúde, e mais dois centros de atendimento à criança em maternidades. Os caímes também vão sofrer mudanças. Os atendimentos serão nas policlínicas. O secretário afirmou que um novo serviço não vai prejudicar a população. Nós não vamos fechar SPAs. Nós temos dez SPAs em Manaus. Cinco deles continuam exatamente como está hoje. Um em cada região estratégica da cidade. Os outros cinco passam a ter um outro formato de atendimento focado na família. Nós estamos chamando de SPA da família. O reordenamento na saúde começa a valer em julho. A implantação da medida vai ser de forma gradativa e campanhas de orientação à população devem ser feitas. A taxa de inadimplência do IPVA tem crescido e mais de 100 mil pessoas ainda não pagaram o licenciamento dos veículos referente aos últimos cinco anos. Estou achando muito injusto porque a gente já paga uma série de impostos e tem as outras coisas também que a gente tem que conseguir para o nosso próprio sobrevivência. Está muito caro o IPVA. É, está difícil mesmo conseguir pagar tudo. Licenciamento IPVA tem causado dor de cabeça. É um absurdo, é muito caro. Não tem condições? Não tem condições, de jeito nenhum. Com esse preço da gasolina que está também, não dá para pagar isso tanto. Para conseguir licenciar o veículo, é preciso pagar antes as multas e os impostos, o que inclui o IPVA. O dono do carro tem até dois meses depois da data de vencimento para fazer isso. Mas nem assim tem dado. A taxa de inadimplência esse ano disparou. Na Secretaria da Fazenda, que arrecada o IPVA, chega a 13%. O que pode acontecer em relação ao IPVA é esse débito ser autuado, ser lavrado um alto de infração, ser inscrito em dívida ativa. E a dívida ativa passa a ser um título. Esse título pode ser tanto protestado quanto até ser levado aos órgãos que a gente chama credores, que são Serasa. Hoje o Estado trabalha com Serasa. No Detran, a taxa de inadimplência chega aos 60%. Tem muito carro com documento vencido circulando na cidade. E o Departamento de Trânsito sabe disso. Nós entendemos que a crise, infelizmente, ela chegou aí para abalar não só o nosso Estado, mas o Brasil todo. Muitas pessoas que infelizmente estão desempregadas e a gente entende tudo isso. Dos 180 mil donos de veículos que devem a taxa de licenciamento anual nos últimos cinco anos, apenas 15% pagaram. As pessoas que têm disposição de negociar com o Estado, procurem o Detran, procurem a Secretaria de Fazenda, para que nós possamos fazer essa negociação, para que as pessoas possam andar com tranquilidade. Quem deve pode ter o nome incluído na dívida ativa, ter os bens bloqueados e pagar outros custos. E faltam menos de dois meses para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E a Arena da Amazônia vai receber as partidas do torneio de futebol. E se você quiser assistir a um dos jogos, ainda dá tempo, porque 60% dos 120 mil ingressos colocados à venda ainda estão disponíveis. A preocupação agora é vender os ingressos para as partidas de futebol na Arena da Amazônia. Dos 120 mil ingressos colocados à venda para as partidas aqui na Arena da Amazônia, 48 mil já foram vendidos. A gente vendeu até agora 40% dos ingressos disponibilizados aqui. São ingressos super acessíveis, começando em R$ 40,00. Quem tem direito à minha entrada paga só R$ 20,00. E ainda parcela em três vezes sem juros. Ou seja, com um ingresso, você assiste a dois jogos. Não dá para perder, é uma grande festa do esporte, você tem que ver. A capacidade para cada jogo na Arena será de 40 mil torcedores. Só turistas são esperados mais de 120 mil. Tem país prometendo trazer até caravana de barcos. Nós tivemos a reunião com o consul da Colômbia aqui em Manaus, semana passada, onde foi informado que estão organizando caravanas. Temos aí mais ou menos cinco barcos, com mais ou menos 50 pessoas cada barco desses aí, e se organizando para vir assistir os jogos da seleção colombiana, tanto masculina quanto feminina. A Colômbia quer fazer bonito. Vai jogar no masculino no mesmo grupo de Suécia, Nigéria e Japão. E no feminino. Neste grupo ainda tem a África do Sul e a poderosa e campeã da última Olimpíada, a seleção dos Estados Unidos. E para completar, a seleção brasileira. As meninas, lideradas pela craque Marta, não vão querer fazer feio na Arena da Amazônia. Mas o estádio que já foi da Copa do Mundo não está 100% para as Olimpíadas. Vestiários, por exemplo, ainda não foram concluídos. As obras de reforma da construção de dois vestiários já estão em fase de acabamento. Antes do dia 1º de julho, estamos entregando já, antes do prazo previsto, estamos entregando já pronto para Rio 2016, mais dois vestiários que vão ficar como legado para a Arena da Amazônia. Outra preocupação é com o Zika vírus. Manaus está em alerta para a doença. Um grupo de especialistas da saúde já até pediu o adiamento da Olimpíada do Rio de Janeiro por causa da epidemia da Zika. Mas o comitê local garante que não há risco do Zika comprometer as partidas aqui da capital. É um procedimento burocrático. Isso não quer dizer que Manaus esteja realmente com um surto muito grande que prejudica a vida de pessoas, de turistas para a cidade de Manaus. Muito pelo contrário. Esse estado de alerta emitido pelo prefeito foi uma forma de precaução. É bom mesmo, porque as delegações olímpicas desembarcam em Manaus no fim de julho. Mas por aqui, as Olimpíadas já começaram. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite.